Olá, pessoal do Colégio Dom Bosco, primeiro espaço. Olá, pessoal do Maternal 2. Aqui é a professora Karine para mais uma videoaula. Hoje, vamos dar continuidade para a nossa postura integrada em duas páginas, página 47 e página 49. Crianças, para as nossas atividades de hoje, vamos relembrar algumas formas geométricas que conhecemos e aprender uma nova forma geométrica. Então, primeiramente, vamos relembrar o círculo. O círculo tem a forma arredondada, circular. Ele parece o sol, a roda do carro. Não é verdade, pessoal? Esse é o círculo. E o quadrado também. O quadrado tem quatro lados iguais. Vamos contar? Um, dois, três e quatro. Quatro lados iguais. O que o quadrado parece, pessoal? Uma taxa de presente, a mesa. Não é verdade? Esse é o quadrado. E agora, para a nossa atividade do registro da página 47, vamos conhecer o retângulo. O retângulo também tem quatro lados. Vamos contar? Um, dois, três e quatro. Quatro lados também. Mas os lados não são iguais. Tem tamanhos diferentes. Combinado? Esse é o retângulo. Pessoal, você sabia que alguns artistas que realizam pinturas de quadros, esculturas, eles utilizam as formas geométricas? Isso mesmo. Vamos observar na página 47 essa foto. Essa foto é de uma obra de arte de Hélio Oiticica. O Hélio realizou uma obra utilizando o retângulo. Isso mesmo. Observe quantos retângulos ele utilizou. Muito interessante, não é mesmo, pessoal? E até a turminha no moço. Estão brincando com tapetes em forma de retângulo. Isso mesmo. Eles estão brincando de cada macaco no seu galho. Quando eles ouvem cada macaco no seu galho, todos devem entrar no tapete. Ficar com o pezinho em cima do tapete. Isso mesmo. É a brincadeira cada macaco no seu galho. Se possível, realiza essa brincadeira aí na sua casa. Será bem interessante, combinado, pessoal? E para finalizar a nossa atividade da página 47, vamos realizar uma colagem. Para essa colagem, você deve colar papéis em forma de retângulo. Isso mesmo. Com a ajuda do papai ou da mamãe, você deverá colar os papéis em forma de retângulo aqui no espaço. Você pode colocar a quantidade que você preferir, não tem problema. E também escolher o papel que você tem em casa, não tem problema. Você pode adaptar o papel. O importante é a forma do retângulo, combinado? Lembrando, é uma atividade utilizando cola. Não fecha o seu livro para não grudar e não masgar a sua fonte. Combinado? Então, vamos deixar a atividade secando um pouquinho e vamos para a página 49. Na página 49, nós vamos aprender um conceito diferente. O que é isso, professora Karine? Acompanhe comigo. Aqui, no potinho, eu vou demonstrar o que é dentro e fora. Isso mesmo. Vamos aprender sobre o dentro e o fora. Isso é importante, não é, pessoal? Para vocês aprenderem esse conceito, para usar no seu dia a dia. Quando você vai guardar os seus materiais, os seus brinquedos, é necessário você aprender. Então, acompanhe comigo. Aqui dentro da caixinha. Vamos observar. Coloquei um objeto que vocês gostam bastante de brincar. Então, agora o objeto está dentro. Ele está lá dentro. E agora? Fora. Novamente. Dentro. Fora. Mais uma vez. Dentro. Fora. Combinado? Agora que nós conhecemos o conceito de dentro e fora, vamos para o registro. Na página 49. Aqui, nós temos a figura do quadrado. E uma foto que representa uma ilha. Isso mesmo. Vamos imaginar que a turminha do moço estão realizando um passeio na ilha. Isso mesmo. Com o encarte da página 85. Sim, vocês deverão destacar a turminha do moço e os seus animais de estimação. Eles estão no passeio em uma ilha. E eles estão brincando da brincadeira terra e água. Quando fala terra, você deverá colocar alguns personagens dentro do quadrado. E quando fala água, é fora. Então, relembrando, com a ajuda do papai e da mamãe, quando você ouvir terra, você escolhe algum personagem ou seus animais de estimação também e colhe dentro do quadrado. Quando você ouvir água, você deverá colar fora. Relembrando, quando você ouvir terra, cola dentro. Quando você ouvir água, você cola fora. Combinado? Lembrando que é uma atividade. No nosso encarte, ele já tem a colagem. Não é necessário você utilizar a cola. Combinado? Então, prestando bastante atenção no momento da colagem também. Combinado? Espero que vocês tenham gostado das nossas atividades. E realizem também as brincadeiras, se possível. E vão ficar felizes em receber o que mesmo? Seu vídeo ou a sua foto. Pessoal, vão ficar muito felizes em receber. Combinado? Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Agora, vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.